Do nada mano, mas tava lá tranquilinha e começou Pequeno Beat Parulhando o barulho, barulhando o topo Outro Eles catu, cata buzita Deixa teu buraco largo Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar No real, deixa eu penetrar Entra em cima do menor Faz o foco Do nada, mano Mas tava lá tranquilinha e começou Pequeno beat Mas o Mandela é um bolado, um morrador Esse é de pequeno, caralho, só lança as braba Depois do Mandela vai levar uma patida É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta é barulhando Eles gato, gato a buceta Deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar no pau Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar no pau Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Fica em cima do menor Faz o fucker Obrigado.